Olá amigos da TV do Carro, meu nome é Salmo, eu falo aqui da WB Motors e tenho mais uma oportunidade para você que está querendo trocar de carro ou comprar seu primeiro carro. Esse daqui pessoal é a Hyundai Creta versão Prestige, motor 2.0, ano 2018. É um carro equipado com muita tecnologia. Esse aqui já vem com bancos de couro, câmbio automático, central multimídia, carro muito top para você que está querendo conforto, potência, está aqui pessoal. Preço promocional para você, amigo da TV do Carro, de R$ 105.800 por apenas R$ 102.800 e com dois anos de garantia. Além do preço promocional, você também tem desconto exclusivo. Chamando nesse QR Code que está aparecendo aqui abaixo, você vai receber um código e você pode ganhar um tanque cheio ou um paixão de transferência ou muitos outros prêmios. Então vem aproveitar a Fina WB Motors no Shopping do Avião. Vem para cá! Vem para cá!